Muito boa tarde para quem está aqui assistindo a gente, acompanhando essa terceira edição do Qcom Pocket, receba nossas boas-vindas. Eu estou bastante feliz em ter mais uma edição do Qcom Pocket, tem sido uma experiência bem gratificante para a gente fazer esse evento e hoje o Qcom Pocket é feito em parceria com o pessoal do Grupo Móvili. O Grupo Móvili é um grupo de várias empresas que vocês certamente conhecem, como o iFood, como o Simpla e tem outras empresas menos conhecidas, mas que suportam toda a operação deles, como a Wave, como a Móvili Pay, tem o PlayKids também, que é bastante conhecido e hoje o foco desse Qcom Pocket vai ser sobre data de uma forma geral. A gente vai esbarrar bastante coisa de inteligência artificial e de machine learning mas a gente vai ter três pessoas que vão contar um pouquinho da sua experiência dentro desse contexto do Grupo Móvili em como vem utilizando técnicas e práticas de machine learning, de inteligência artificial e de processamento de grandes volumes de dados. Tá certo? Bom, como funciona o Pocket? A gente vai ter três pessoas, eu vou até chamá-las aqui para participar com a gente, então hoje como convidados, pessoas convidadas, a gente tem a Kelly, que já está aparecendo aqui, a Kelly trabalha na Wave, a gente tem a Luísa, que é da Móvili Pay e a gente tem também o Daniel, que trabalha no iFood. iFood. E qual que vai ser o formato do Qcom Pocket dessa vez? Cada um deles vai ter uma palestra sobre um específico assunto, uma palestra curtinha, cada um deles vai apresentar e ao fim dessa rodada de apresentações a gente abre para uma sessão de perguntas e respostas entre a gente, entre as perguntas que vierem do chat. Sendo assim, por favor, utilizem o chat, o chat do YouTube está aberto, mandem suas perguntas, mesmo que seja durante a apresentação, que a gente vai consolidando as perguntas aqui para no momento da discussão de perguntas e respostas a gente fazer esse bate-bola com as pessoas presentes. Beleza? Eu agradeço demais a participação do Daniel, da Kelly e da Luísa e a gente vai começar com a apresentação da Luísa, depois a gente vai para a Kelly e a gente encerra com o Daniel. Então agora eu saio de cena, Kelly e Daniel também saem de cena, a Luísa fica por aqui para fazer a apresentação dela. Luísa, boa apresentação e mais uma vez obrigado pela sua participação. Vamos lá? Olá pessoal, eu vou estar compartilhando minha tela aqui. Vai lá, boa apresentação, Luísa. Obrigada. Então vamos lá, eu sou a Luísa, eu trabalho hoje na Movilipay, eu trabalho como analista de dados numa área de risco e a gente fez um estudo da matriz de risco versus um caminho de uma árvore de decisão. Hoje, aqui na Movilipay, a gente é uma empresa que a gente está se construindo, tá? A gente veio com o objetivo de ser o banco do estabelecimento do iFood. Hoje a gente tem em torno de 100 pessoas com a gente, então a gente é bem menor que o iFood. Qual que é a motivação desse nosso estudo? Foi a necessidade de entender o perfil dos nossos clientes. Por quê? Porque a gente está utilizando os clientes que estão lá na base do iFood, a gente usa toda a base do iFood para eles estarem entrando aqui na nossa conta, na nossa conta digital, que a gente vai ser o banco. E a intenção é a gente classificar esse cliente, de acordo com o risco que eles nos oferecem, a gente está começando a dar crédito para os clientes, então a gente quer saber quanto a gente pode dar, para quem a gente pode dar e também num processo de onboard, né? Para quem que a gente quer, quem que a gente quer que entre aqui na nossa conta, né? Então a gente pega lá todos os clientes do iFood, passa aqui pela nossa matriz de risco, pelos nossos modelos, e a gente solta um score para cada um dos clientes. Então, como, né? Aqui a matriz de risco, que eu vou estar comentando detalhadamente dela, versus o modelo de KNN e uma árvore de decisão. E por que desenvolver esse trabalho? Por que fazer essa comparação? Porque a gente quer ver se lá no final, se eu tivesse só expertise de negócio, com as análises descritivas, estatísticas, mas se eu só tivesse esse perfil, né? Mais de negócio, de risco, se a gente consegue encontrar alguma semelhança quando a gente faz somente uma análise de uma inteligência artificial. Se a gente não tivesse muito o viés, né? Da área de negócio, se fosse realmente um especialista só em algoritmos. Então, eu vou contar um pouquinho de como que eu construí essa classificação pela matriz de risco. A intenção era pegar variáveis. Então, a gente utilizou seis variáveis que risco, quando a gente vai analisar clientes pontualmente para saber qual que é o risco, se ele está fazendo alguma fraude, se a gente tem que estar tomando alguma atitude em cima dele, a gente utiliza essas seis variáveis, que elas são bem importantes para a gente. E aí, a gente pega elas do iFood. E aí, eu comecei a criar faixas para essas variáveis. Então, vou aqui dar o exemplo de algumas variáveis que a gente utiliza. O chargeback. O chargeback é uma variável muito importante para a gente nesse momento inicial, né? Porque o que é o chargeback? Quando você chega uma compra lá na futura do seu cartão de crédito, você fala, caramba, não fui eu que fiz essa compra. Você vai lá e entra em disputa. Posteriormente, essa disputa, ela vira um chargeback e você recebe o seu dinheiro de volta. Só que quem arca com isso? A empresa. Então, a quantidade de transações com o chargeback sobre a quantidade total de transações que aquele estabelecimento tem é o nosso índice de chargeback. Essas daqui são todas imagens ilustrativas, tá, pessoal? Que eu trouxe para vocês. Então, eu vou começar a falar um pouquinho das medidas que eu utilizei para estar gerando essas faixas nas variáveis. Eu utilizei muito do boxplot. Quando eu plotei o primeiro boxplot, ele tinha muitos outliers, você não conseguia nem ver as medidas aqui certinhas do boxplot. E aí, eu fui ajustando essas faixas e criando faixas mais... Que desse uma visão melhor para a gente. Eu utilizei também muito do histograma para a gente ter uma quantidade relevante dentro daquela faixa. Então, não só olhando o boxplot, mas eu também queria ter bastante gente dentro dessa faixa. E, além disso, eu também utilizei uma certa intersecção entre as variáveis. Como, né? Então, quando a gente pensa num estabelecimento, eu vou pensar no tempo de operação. Então, eu tenho um estabelecimento aqui com a gente faz quatro anos. Eu espero que esse estabelecimento, ele não tenha tanto chargeback. Então, eu comecei a fazer essas relações. Ah, como que dá a faixa dos índices chargeback, que tem pouco chargeback, com o tempo de operação. E aí, eu comecei a ajustar para ter uma quantidade relevante de estabelecimentos ali, que aquilo nos dissesse alguma coisa. Então, além da análise de faixa por variável, eu fiz essa intersecção das variáveis. E qual que foi o resultado disso? Como que a gente chegou no resultado depois de toda essa análise descritiva? Então, a gente tem lá a variável x aqui. Então, a gente decidiu que essa variável ficou com essas faixas. Ah, x maior que 1, x maior que 2 e assim por diante. E a gente atribuiu o score. Como que a gente atribui o score? A gente fez, a gente criou diversas hipóteses, na mão mesmo, assim, analisando individualmente diversos casos e atribuindo esse score. Então, ah, o cara tem muito chargeback aqui, ilustrativo também, tá, pessoal? Então, o cara tem muito chargeback, então ele tem um, vamos atribuir um score maior pra ele. Que lá no final, se a gente somar diversos atributos, né, que a gente tá utilizando, eu quero que esse cara aqui, ele esteja no muito alto. Quanto maior o score, maior o risco que a gente tá utilizando. Então, aí junta todas essas variáveis, faz as, já com as faixas, né, e já com os scores de cada faixa, faz a soma, e aí a gente encontra essa medida mais descritiva aqui pra score. Deixa eu abrir uma água. E aí, a gente veio pros modelos de inteligência artificial. Então, como eu disse, a gente quis comparar o modelo de inteligência artificial como se a gente não tivesse o conhecimento do negócio. Eu utilizei as mesmas seis variáveis aqui, a mesma amostra, né, a mesma população que a gente tava utilizando lá na nossa matriz de risco, eu utilizei aqui. E eu utilizei cinco centroides. Por que cinco centroides? Porque eu queria comparar o resultado que o nosso caminhos ia dar com o resultado na nossa matriz de risco aqui. Então, eu rodei dessa forma. Aqui eu trouxe essa visão da matriz de correlação das variáveis, porque eu queria trazer pra vocês algo da minha opinião, assim, que eu senti, né, como que o modelo ele ia se comportar com essas variáveis. Aqui a gente consegue ver que a maioria das variáveis elas têm uma correlação muito forte. Que tem essa daqui que não tem uma correlação tão grande. E aí, como que eu posso avaliar isso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui um pouco externo do tema. Então, eu tenho lá um cachorro e eu quero classificar aquele cachorro. Ah, quero ter informações sobre ele, classificar ele, né. Então, o cachorro tem raça, o cachorro tem cor, o cachorro tem cor de olho, pelo. E aí, quando eu olho pra essas variáveis, elas basicamente estão me apontando pra uma direção só. Então, aqui eu vou saber a cor do cachorro, por exemplo. Eu não vou estar sabendo mais características pra estar fazendo uma boa classificação. Então, com isso aqui a gente vê que é interessante talvez a gente trazer mais informações, né, pro modelo. A partir do resultado do meu caminhos, eu joguei o resultado que eu tive lá numa árvore de decisão. Por que que eu fiz isso? Por que que eu quis fazer isso? Eu quis ver se as variáveis que a gente hoje na matriz de risco considera relevante, se elas fazem sentido pros modelos, né, pra uma forma mais estatística, mais matemática de estar olhando. E eu vi que, por exemplo, o chargeback, que é algo que a gente considera super relevante, ele não aparece aqui, mas ele já aparece aqui no segundo nó da árvore. Que isso é bem legal, bem interessante, da gente estar vendo. E aí, o resultado, como que foi, né, a gente comparar a matriz de risco com o resultado do nosso caminhos? Aqui eu vou explicar como que eu fiz essa comparação, eu plotei aqui uma matriz de confusão, e aí, por exemplo, aqui no meu score muito baixo, 48% da minha população que estava no meu score muito baixo, ela ficou centralizada no centroide zero. 24% que estava da população do baixo, ela está no centroide zero também, e assim por diante. E aí, quando a gente olha, por exemplo, aqui, o 1 e o 3, né, o centroide 1 e 3, ele não teve relevância nenhuma, está muito baixinho, não tem nada aqui de estabelecimentos, né, então a gente não pode tirar muita coisa daí. E também, quando a gente olha aqui, por exemplo, lá, muito baixo, tem 48% no zero, mas também tem 30% do alto no zero. Então, a gente não pode falar que o centroide zero, ele está concentrado aqui no muito baixo, porque aqui tem uma, na matriz risco, né, isso daqui é muito diferente do muito baixo, e tem também algo de certa forma relevante. Então, a gente não pode inferir que esses centroides equivalem ao nosso score. E aí, com esse resultado, né, que a gente teve, o que a gente sentiu? Quais são as melhorias futuras? O que a gente está querendo fazer daqui para frente para decolar, né? A gente precisa inserir, testar mais variáveis nesse modelo e realizar o acompanhamento desses modelos, né, dos dois. Então, a gente está num momento de muito crescimento. então, vai surgindo novas variáveis, as variáveis estão entrando, por exemplo, a gente está começando a dar crédito, a gente vai conseguir ver quem realmente é um bom pagador, quem está com problema, quem está dando default, quem está cumprindo e honrando, e aí, essas variáveis, elas vão entrando e a gente consegue ter insumo para testar os nossos modelos. E aí, daí a gente vai conseguir ver aquele cara que estava com, que estava classificado na nossa matriz de risco, no, muito baixo, ele realmente está pagando certinho, ele está honrando com tudo, está tudo certinho, ou a gente consegue ver, né, com o modelo KNN, que a concentração de gente que está pagando tudo certinho está em algum dos centróides, e também ir ajustando, inserindo variáveis, e realizando melhorias. Porque a intenção é sim a gente migrar para algo mais inteligente, deixar isso rodando em modelos mais estatísticos, como o Camins, né, e deixar, por quê? Deixar isso mais automatizado dessa forma. Porque aquela análise descritiva, né, estatística que a gente faz para quebrar as faixas, ela é muito trabalhosa. Imagina o cenário, né, o cenário está sempre se mudando econômico. Então, a gente pode ver agora mesmo com o coronavírus, né, muita coisa muda. E não que aquele estabelecimento, ele virou um estabelecimento ruim. E aí, eu vou ter que sempre estar ali olhando as faixas e quebrando as faixas daquela maneira mais árdua, né, mais descritiva. Agora, um modelo mais estatístico, claro, que a gente tem que sempre olhar, sempre fazer o acompanhamento, talvez fazer alguma manutenção. Mas ele já consegue, de certa forma, fazer esses cálculos lá dentro, né, e talvez fazer essas quebras de maneira mais rápida e mais útil do que se a gente estivesse fazendo uma análise mais descritiva. E esse foi o resultado que a gente teve, e ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para inserir aqui. Esse é só o nosso primeiro passo. Legal, legal. Muito obrigado, Luísa. Como eu já comentei com você, eu comento que é interessante ver como o tratamento dos dados nesses processos de inteligência artificial, machine learning, são extremamente importantes, né. Não só o tratamento, mas como o ajuste constante das variáveis analisadas, da base de dados. Acho que sua palestra deixou isso bem evidente. Para quem chegou agora, a Luísa acabou de contar um pouquinho da experiência dela dentro da Movilipay, utilizando uma matriz de risco e um modelo KMKNN para fazer uma comparação de análise de crédito e tudo mais. A gente tem outras duas palestras agendadas. Quem já tiver pergunta, pode ir colocando no chat, que assim que a gente finalizar essa rodada de apresentações, a gente entra para um bate-papo sobre o conteúdo apresentado. Beleza? Então, agora eu convido a Kelly, sai de cena a Luísa e entra a Kelly. A Kelly vai contar um pouquinho da experiência dela na Wave com chatbots mais inteligentes. Certo, Kelly? Isso mesmo. Então, a palavra fica com você. Pode iniciar a apresentação. A gente faz esse esquema de compartilhar a tela e a bola está contigo. Ok? Está certo. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Kelly, sou analista de dados da Wave. Está tudo certo com a minha tela aí? A gente está vendo a sua tela compartilhada. Talvez você precisa colocar na apresentação mesmo. Está certinho, sim. Só que a gente está vendo o StreamYard. Foi. Agora está beleza. Vai lá, a bola está contigo. Vamos lá, gente. Então, como eu estava dizendo, eu sou analista de dados na Wave. Eu trabalho no time de inteligência artificial, que fica dentro do time de produto. Então, a gente dá todo o suporte para o time de produto e também para os times dentro da nossa empresa de maneira geral, tá bom? Então, a minha intenção aqui nessa palestra de hoje é mostrar para vocês um pouquinho dos desafios que a gente tem encontrado dentro da inteligência artificial para a gente conseguir fazer a construção de chatbots inteligentes. Antes de tudo, eu preciso contar o que é o Wave, o que a gente faz, né? Então, a Wave é uma empresa de Customer Experience e Inteligência Artificial Conversacional. Para que a gente consiga fazer essa conversação eficiente entre a empresa e os seus clientes, a gente tem parceria com as grandes empresas detentoras dos canais, que são o Facebook, o Google, o App Business Chat. A gente também atua com empresas de diversos setores em diversas partes do Brasil e do mundo. 22 anos, mais de 22 anos de experiência e aí são alguns dados sobre a empresa para vocês conhecerem um pouquinho sobre a gente. Vamos lá, em que cenário que a gente está? Onde que a Wave se encontra hoje? Alguns anos atrás, a comunicação entre a empresa e os seus usuários se dava através de telefone ou e-mail. Então, para que a empresa conseguisse mandar uma campanha, algum produto novo, ela precisava fazer, utilizar esses canais, que não era escalável. Então, a partir desse processo, a gente tem uma melhoria através de mensagens SMS e também das redes sociais, que elas passam a ser a comunicação mais escalável, mas a empresa ainda não tem um contato direto com o seu usuário. Em um próximo, uma próxima etapa, a gente já tem a exerção aí do chatbots, onde a gente consegue conversar com os usuários, de tal forma que o usuário fica até perdido, muitas vezes, ele não sabe se ele está conversando realmente com uma pessoa ou com uma máquina. E a gente tem agora uma nova fase que a gente está chamando de AI conversacional, inteligência conversacional. E é nessa fase que a gente se encontra. Então, a gente empodera os nossos clientes com inteligência artificial em diversos canais de tal forma que agora o nosso cliente, as empresas, ela consiga conversar com o seu usuário de forma direta e escalável. Mas o que seria uma inteligência artificial conversacional? É toda a tecnologia e o algoritmo que a gente utiliza por trás do canal conversacional para que isso se torne automatizado. E dentro desses canais, a gente tem uma série de possíveis canais de atuação, né? Como, por exemplo, um assistente de voz, um chatbot. E isso faz com que, como eu disse no slide anterior, essa experiência seja individualizada e escalável de acordo com o contexto da empresa e do cliente, né? Para que isso aconteça de forma realmente efetiva, a Wave, ela oferece um leque de canais em que a empresa ela pode escolher qual canal ou quais canais ela quer ter a melhor conversação com o seu cliente, tá? Então, aí são alguns exemplos dos possíveis canais de comunicação em que a gente atua. Então, de maneira geral, o propósito da Wave é empoderar as empresas para que ela consiga ter uma experiência valiosa com seus clientes através do uso da tecnologia. E aí que entra o nosso time de IA. O que o nosso time de IA faz? Ele vai fazer algoritmos. A gente tem atuado ultimamente mais dentro dos chatbots, mas como eu mostrei para vocês, a gente tem um leque de canal que a gente pode estar atuando. Mas a gente desenvolve algoritmos de machine learning e de agência artificial que a gente coloca dentro desses chatbots para melhorar a conversação entre o nosso cliente e o nosso usuário final. Então, eu separei aqui alguns casos para a gente estar discutindo aqueles casos que eu acho que vale a pena trazer a discussão. Porque quando a gente para para pensar em chatbots ou a gente vê as pessoas falando em chatbots de maneira geral pela internet, pelas redes, parece algo extremamente simples. Você vai lá, baixa um player que faz a parte da conversação, a parte de NLP e está pronto. E a gente sabe que no fundo, no fundo, não é bem assim. Então, eu vou mostrar aqui alguns casos que a gente tem aprendido e que a gente tem crescido com essa construção. Então, eu trouxe aqui o que eu estou chamando de casos simples. Foi o nosso primeiro caso, o nosso primeiro chatbot que nós desenvolvemos com uma empresa de venda de ingressos, a maior empresa de ingressos da América Latina. E o que o nosso bot fazia? Ele entregava para o usuário o status do pedido, ele entregava o ingresso através de um PDF, trazia informações sobre o evento, tinha uma lista também de FAQ. Quando o bot não conseguia responder a pergunta desejada, a gente fazia um escoamento, o que a gente chama para um transbordo humano, para que ele pudesse responder aquela pergunta de forma adequada. e nessa primeira fase, no nosso primeiro bot, a gente já trabalhava com um bot mais ou menos conversacional, então a pessoa já conseguia digitar lá algumas coisas e também a gente tinha um processo que a gente chama de URA, que você vai navegando pelo bot através de números. E o que eu trago aqui de interessante nesse primeiro caso? Como era o nosso primeiro bot, a gente estava aprendendo sobre muitas coisas, apesar dele ser simples, ele trouxe informações relevantes de aprendizado e de conteúdo para a gente. Então, olha, no primeiro mês a gente teve 20 mil atendimentos através do nosso chatbot, 80% de tudo que caía dentro do nosso chatbot, o bot conseguia responder, resolver, ou seja, não precisava ir para o transbordo humano. A gente teve 60% de retenção de tudo que acontecia dentro do bot e com índice de 70% de satisfação do nosso cliente. Eu já trouxe aqui um segundo caso que é um pouco mais avançado numa nova fase que a gente está entendendo como, a gente está chamando isso como de um e-commerce. A gente tem desenvolvido chatbots para essa fase de pandemia, a gente tem encontrado muitas empresas que têm feito venda, comércio através do WhatsApp. Então, a gente pensou, por que não? A gente vai tentar automatizar esse processo. Então, a gente criou uma IA que ela atua por trás do chatbot onde a pessoa digita aquilo que ela quer comprar, a quantidade que ela quer comprar. Então, nesse exemplo que vocês podem ver no gift, a gente mostra o cardápio de uma pizzaria, a pessoa digita o que ela quer, se ela quer uma pizza e o bot ele já entende se a pessoa digita uma pizza sem cebola. em seguida ele também pode digitar se ele quer uma coca. O bot entende o que é uma coca ou o que é uma coca-cola. É o que a gente está chamando de extração de entidades e ententes. Então, a gente criou toda uma IA onde a nossa intenção é dar liberdade para que o nosso cliente consiga digitar aquilo que ele quer comprar, a quantidade que ele quer comprar. E o bot ele tem que entender da maneira que a pessoa escreve. um outro exemplo é o reconhecimento de imagens. Então, a gente tem trabalhado fortemente nessa tecnologia que a gente chama de OCR onde o cliente ele tira a foto de um documento e o bot ou a IA que está por trás do bot faz toda a extração das informações que são relevantes. Nesse caso em específico nós estávamos tratando um processo de onboarding. ou seja o nosso cliente queria trazer mais usuários para dentro do negócio dele. Então, o bot pedia uma foto de uma CNH ou do RG extrair as informações relevantes que nesse caso são nome, CPF, RG e data de nascimento. Esses dados são enviados para um banco de dados vinculados diretamente com a empresa. Então, a empresa consegue trazer muito mais clientes de forma rápida e automatizada. aqui eu tenho um outro exemplo também utilizando o OCR mas num contexto um pouco diferente. Como eu disse o OCR o nosso modelo de OCR ele é adaptável para contexto. Então, você consegue extrair informações que sejam relevantes para o seu contexto para o seu negócio. No caso anterior o nosso bot era um bot simples que era um bot de onboarding então eu precisava de poucas informações. Nesse caso aqui eu tenho um caso um pouco mais complexo onde a pessoa tira a foto de um determinado documento e ele traz informações relevantes para aquele contexto. Então, nesse contexto as informações relevantes são CNPJ número do PIS número do CPF a data de afastamento e o motivo de admissão. Então, o legal do nosso OCR é que você consegue adaptar para qualquer contexto. Basta tirar a foto lá do documento que você quer lembrando dentro do chatbot e ele extrai as informações e pluga via API no seu sistema. Aqui é um outro exemplo que a gente tem trabalhado bastante nesses últimos dias é o classificação de NPS. Pensa na seguinte situação você é um comerciante você fez uma prestação de serviço para o seu cliente e no final você quer saber você quer que ele te classifique como que foi o seu serviço você quer saber dele o que ele achou desse serviço. Tem duas opções ou o cliente ele vai te dar um número ou ele vai escrever fazer um pequeno relatório ali do que ele achou do seu serviço. O que a gente percebeu que tem acontecido nas empresas que os modelos que as empresas estavam utilizando eram muito artificiais então o modelo ele passava por cima dessa mensagem que o cliente utilizava e pegava apenas algumas palavras-chave e com isso já conseguia fazer uma classificação e a gente percebeu que essa classificação era muito errônea porque dependendo do exemplo você pode ter mais de uma classificação por exemplo o cliente pode escrever assim olha eu gostei da data de entrega mas meu produto veio quebrado então a gente tem dois tipos de sentimento numa mesma frase então se a gente não tiver um modelo que consiga analisar frase a frase a gente vai acabar tendo uma classificação errada do NPS logo não vai ser de serventia nenhuma para a empresa então a gente estruturou um modelo de inteligência artificial que consegue analisar frase a frase dessa classificação de NPS extrai métricas e envia para o nosso cliente para que ele consiga trazer informações relevantes para o negócio que afinal é isso que a gente quer a gente quer informações onde o cliente possa estar atuando de forma realmente efetiva um outro caso é o importação de fax esse problema é o seguinte imagine que você tem um negócio bem estruturado numa web page e agora por algum motivo você quer fazer o mesmo serviço mas dentro de um chatbot a gente montou uma inteligência de tal forma que você não precisa pegar todas as informações que você tem dentro da web page e passá-la ou construí-la de novo para dentro do chatbot então o que que o nosso modelo de inteligência ele faz ele entra dentro do site especificamente dentro da página que contém as informações de FAQ faz a extração e a captura de todas as informações entende o que que é uma pergunta o que que é uma resposta em cima disso ele monta um banco de dados estruturados que a gente manda isso para dentro do chatbot então normalmente quando um cliente ele ia procurar informações por exemplo sobre a data de entrega o prazo de entrega ele ia lá na página das FAQs e ficava procurando qual que era a pergunta referente à data de entrega né agora dentro do bot ele não precisa ficar procurando ele só digita data de entrega e o bot ele vai ser tão esperto o suficiente a conseguir responder para ele qual que é a pergunta então a gente está colhendo informações dentro da web page e fazendo treinamento dentro do nosso chatbot de tal forma que ele seja cada vez mais inteligente para responder as perguntas dos nossos clientes e o último case que eu separei é o nosso case de áudio então a gente tem desenvolvido pesquisas de ponta de tecnologia e a gente tem conseguido fazer a transcrição e a tradução de texto para áudio e de áudio para texto ou seja a gente quer um bot falante a gente quer que quando você envie uma mensagem de áudio para ele ele entenda e responda também com uma mensagem de áudio e mais que isso a gente não quer que ele só responda de uma forma qualquer a gente quer dar uma personalidade para esse áudio ou seja é o que a gente chama de persona cada empresa ela tem uma certa característica a gente quer conseguir colocar essa característica também dentro do dentro do áudio de resposta do nosso bot e mais um detalhe a gente tem feito estudo muito estudo muita pesquisa para que isso seja uma forma de inclusão porque a gente percebeu que pessoas que têm dificuldade na leitura e na escrita elas também têm direito a acesso a esse tipo de informação então a gente tem tentado desenvolver ferramentas que dê acesso a mais pessoas a nossa tecnologia foram esses os casos que eu que eu separei para a gente estar conversando legal Kelly muito obrigado eu já vi aí que você já deixou a deste de vamos as perguntas e legal que estão aparecendo algumas perguntas aqui no chat então só para retomar a gente já teve a apresentação da Luísa agora Kelly veio contar para a gente um pouco como tem sido o aprendizado aí da Móvel da Móvel desculpa da Wave a experiência da Wave no aprimoramento de chatbots de deixá-los mais inteligentes enquanto consumidor eu diria é uma das coisas muito frustrantes quando você se dá conta que está falando com um robô que é incapaz de te entender então eu acho ótimo esses avanços que o pessoal da Wave tem conseguido fazer em deixar esse processo mais humanizado as perguntas estão chegando quem tiver mais perguntas seja para Kelly para a Luísa ou para o Daniel que vai entrar em seguida já vai escrevendo aqui no chat que assim que terminar a palestra do Daniel que é a próxima a gente entra para esse bate-bola beleza? então agora eu convido o Daniel Kelly muito obrigado daqui a pouco você volta para o nosso bate-papo Daniel a bola está contigo agora o Daniel vai contar um pouquinho sobre como tem sido a experiência do iFood na utilização de uma feature store certo? legal obrigado Daniel Boa tarde pessoal meu nome é Daniel e eu sou o líder técnico da área de plataforma de aprendizado de máquina no iFood acho que vocês estão vendo minha tela né Leandro? está aparecendo certo? está belezinha sim está todo mundo enxergando beleza eu vou falar um pouco hoje sobre como a gente construiu a feature store no iFood o que é uma feature store e quais são os benefícios de se ter uma um contexto mega rápido né o iFood é uma empresa bem grande passa um volume de dados bem grande por dia por hora por minuto mesmo e a gente por causa disso tem alguns desafios para conseguir processar esse volume de dados de forma eficiente e uma outra consequência de ter dados em um volume tão grande de dados é que a gente precisa de usar a inteligência artificial para conseguir analisá-los de forma com boa qualidade e tem inteligência artificial em todos os lugares no iFood aqui são alguns exemplos não limitado a esses mas a gente usa inteligência artificial para fazer recomendação de prato para fazer alocação dos entregadores nas regiões para estimar tempo de entrega para alocar os recursos que vão ser gastos de marketing será que eu gasto mais em tv em rádio e por aí vai otimizar distribuição de cupom na parte de fraude para a gente impedir pagamento fraudulento de hardback para prevenir comportamento malicioso um restaurante que copia a marca de outro restaurante e faz passar por outro tem várias formas de fraude acontecendo e a gente usa IA em todos esses cenários e mais alguns outros e aí para isso assim como a gente tem IA sendo aplicado em várias situações diferentes você acaba se tornando necessário que você tenha uma plataforma de aprendizado de máquina para poder normalizar a execução desses algoritmos de aprendizado de máquina essa imagem aqui ela só mudei o estilo dela mas eu tirei de um paper famoso da Google de 2015 falando em português o nome o débito técnico oculto em sistemas de aprendizado de máquina é porque quando você fala vou fazer um modelo de aprendizado de máquina muitas vezes você só pensa vou pegar um dataset vou treinar e depois vou fazer uma predição e finalizou mas não é bem isso você tem muita coisa que envolve isso você precisa coletar o dado você precisa fazer a extração da switch você precisa validar se esse dado está correto você precisa fazer uma gestão ali das máquinas das instâncias que vão servir esse dado fazer análise tanto do dado que chegou quanto das predições que você está saindo e monitorar no geral se esse sistema está de pé está eficiente tanto em termos de performance quantitativa latência e por aí vai quanto também da acurácia dos dados mais qualitativos do modelo e assim só voltando um slide aqui o time que eu estou no iFood trabalha com essa parte e uma das partes que a gente atua é na construção e manutenção da feature store mas aí antes o que é uma feature store e um passo ainda antes que eu vou passar mais rápido aqui o que são features então features são para todo mundo que já trabalhou com aprendizado de máquina vai estar bastante familiarizado vou dar uma introdução bem rápida é qualquer informação que você usa para treinar modelo basicamente que vai identificar a instância que você está tentando classificar ou fazer uma regressão ou determinar um valor associado a essa instância de forma automática aprendendo com os dados que estão chegando esse aqui de novo o dataset de Iris ele é o primeiro que muita gente esbarra quando vai aprender a fazer modelos de aprendizado de máquina e é um arquivo super simples um CSV uma tabelinha que tem uma coluna com para cada uma das características da flor o comprimento da pétala a largura eu não sei nem o que é sepa imagino que seja caule o comprimento e largura dele também e aí no final você tem uma você tem uma coluna falando qual é o tipo da flor e o desafio é ler uma parte desse dataset aprende com ele e faz a inferência do tipo da flor para outra parte e tenta ver se você acertou ou não e aí você vai ter a qualidade do seu modelo e assim já trazendo um pouco para o caso do iFood no iFood a gente enxerga três tipos de features principais só para contextualizar um pouco a gente tem features de estado então por exemplo será que no momento da compra no momento que o usuário fez uma compra será que ele tinha um cupom ou pode ser uma feature de agregação no momento que ele fez a compra qual era o ticket médio desse usuário no último mês quanto ele gastou em média e ainda pode ter features externas no momento da compra será que estava chovendo qual era a condição de trânsito e por aí vai e no final o que é a feature store a feature store é um ponto central numa organização numa empresa para você armazenar e consultar features o caso de uso mais comum é realmente para aplicação de aprendizado de máquina só que existem outras aplicações e aqui um exemplo simples suponho que você tem uma feature que é o ticket médio do usuário e aí você pode fazer uma recomendação usando um if else mesmo se o ticket dele for acima de tanto mostra essa lista aqui porque eu acho que ele vai comprar se não mostra uma lista de ticket mais baixo de restaurantes com ticket mais baixo assim um exemplo de aplicação e aí tá beleza quais que são os pré-requisitos para uma feature store eu separei aqui basicamente em duas categorias o caso geral que vai se aplicar para qualquer usuário da feature store e o caso mais específico que é inclusive um pouco mais difícil também que é de aprendizado de máquina então assim baixa latência acho que é óbvio a gente gosta de separar aqui em duas em duas categorias a latência para acesso então por exemplo quantos pedidos o Daniel fez na última semana aí vai lá volta 10 em 1 milissegundo tá legal eu sei que o Daniel fez 10 pedidos e para eu conseguir essa informação eu gastei só 1 milissegundo agora imagina que o Daniel fez uma compra agora nesse instante quanto tempo que demora para o 10 virar 11 isso aqui é o que a gente chama de latência de atualização e isso aqui normalmente a de acesso é determinada pelo banco de dados o sistema que você usa para armazenar a feature e a atualização é mais determinada pelo sistema que você usa para calcular as features outro ponto importante versionamento as features evoluem com o tempo elas caducam com o tempo então é importante que você seja capaz de versionar as features escalabilidade e aí principalmente no caso de uma empresa grande que nem o iFood é muito dada gigabyte terabyte de dado rodando o tempo inteiro então você tem que dar conta de processar isso em larga escala e ter uma API para consulta para você conseguir consultar tanto os dados em tempo real quanto os dados históricos no caso específico de aprendizado de máquina a gente vê aqui duas características muito importantes eu separei as duas que eu acho mais importantes a primeira é a capacidade de voltar no tempo uma coisa é eu saber hoje é dia 29 de setembro quantos pedidos o Daniel fez no último mês beleza só que e sei lá no dia 1º de janeiro de 2019 quantos pedidos o Daniel tinha feito no último mês nesse instante então ser capaz de consultar os valores das features nos valores que elas assumiram no passado é muito importante para você conseguir treinar os seus modelos de forma que eles reproduzam de fato o que aconteceu e você consiga avaliar de verdade se ele vai se comportar bem no futuro ou não e também relacionado com isso e é uma coisa que a gente via muito na iFood antes de ter a Fitch Store essa dificuldade de você ter a paridade de dados entre o que é dado histórico e o que é dado histórico em tempo real muitas vezes o tempo real você calcula de um jeito e o dado histórico você calcula de outro então às vezes uma coluna não tem exatamente o mesmo sentido da outra quando você muda num lugar você tem que mudar no outro você tem que dar manutenção em dois processos diferentes e acaba facilitando a introdução de erros então essa paridade entre dado histórico e o dado de tempo real é bem relevante também eu queria só dar uma pincelada aqui existem Feature Stores prontas sim algumas são proprietárias e não estão abertas para uso outras são Open Source outras são Open Source Barra Comercial eu coloquei três aqui existem outras mas são as três que a gente usa mais como referência no iFood a primeira é o ZipLine do Airbnb ela é proprietária não está aberta a gente não tem acesso ao código mas tem bastante material aí na literatura sobre ela e ela tem um foco bem grande na parte de facilitar a declaração e o cálculo das features a outra que é uma referência bem grande para a gente também ela chama Feast é de uma empresa que chama GoJack que é um super app eu acho que da Indonésia se não me engano é uma feature stock open source mas ela tem uma limitação que para o iFood é relevante que ela é limitada para a Google Cloud o iFood é bastante baseado na AWS então para a gente não resolveria e além disso ela tem na verdade uma decisão de arquitetura que ela resolve só a questão da consulta e do armazenamento ela não resolve o desafio de facilitar o cálculo que para a gente era bem importante e a outra que é bastante relevante tem muita coisa também aí na literatura é a HoppsWorks uma empresa que chama Logical Clock ela é open source mas tem a opção de suporte comercial ela é bem madura ela tem muita coisa mas ela é limitada na questão do cálculo mantendo a paridade histórica versus real time e a gente fez esse estudo todo não só essas mas algumas outras e optamos por construir a nossa dentro do iFood vou falar um pouco agora da Feature Store no iFood em si e aí as premissas que a gente tomou que a gente levou em consideração para construir ela primeiro passo é manter o tempo real em primeiro lugar para quem já trabalhou com processamento de dados sabe que transformar uma tarefa um job um processo que faz um processamento em batch batch que eu digo processo dado todo de uma vez só transformar isso para um processamento em tempo real não é trivial não é uma coisa que é um para um mas o contrário se você tem uma tarefa que faz o processamento em tempo real se você porventura precisa transformar ela para processamento em batch o caminho contrário é muito mais simples então a gente tomou esse cuidado para levar o tempo real para primeiro lugar na feature store do iFood é um outro ponto que a gente tomou bastante cuidado e é inspirado inclusive no zipline do Airbnb de ter a declaração das features como entidades individuais para quem trabalha com aprendizado de máquina deve reconhecer isso que você quando vai montar seu dataset de treino você está montando o dataset e todas as features todos os valores que você vai usar eles estão amarrados naquele dataset e se porventura você vai criar um outro dataset para outro modelo que muitas vezes vai ter features parecidas você tem que repetir o cálculo então quando a gente separa as features elas são tratadas de forma individual você tem modularização e reuso a gente tomou muito cuidado para simplificar e normalizar a lógica do cálculo até por causa dessa questão da paridade de manter o dado em tempo real separado com o dado histórico e esse é o foco maior da feature store e também o foco que eu vou entrar mais a fundo mais na frente da apresentação a nossa arquitetura eu não vou entrar muito no detalhe na apresentação vocês podem colocar nas perguntas depois mas assim a gente se baseou bastante na AWS que é o backbone do iFood realmente e Databricks Sparkstream para fazer o processamento e como eu disse a questão da paridade e antes de eu falar da feature store vou falar da arquitetura de software do iFood o iFood não é 100% real-time hoje no sentido de que na verdade ele é real-time mas alguns serviços real-time estão mais maduros que outros a gente está caminhando para isso isso aqui é o que a gente envisiona realmente então cada micro serviço diferente ele vai ter o seu ele vai gerar eventos que são publicados para um barramento que pode ser consumido então por exemplo toda vez que tem um micro serviço responsável por gerenciar os dados de pedidos os eventos de pedidos os eventos de pagamentos eventos de atualização da frota da posição dos entregadores micro serviço de sessão quando você clica no restaurante ou muda de tela no aplicativo de voucher de cupom de notificação e por aí vai e toda vez que acontece algum desses eventos esse evento é publicado por um barramento central basicamente um sistema de filas de mensageria a gente usa muito o Kafka no iFood e baseado nisso a gente consome esses dados em tempo real e ele vai parar no nosso data lake que é atualizado também em tempo real e a partir dele a gente consome esses dados e faz as agregações deles com o serviço de agregação da Feature Store que por fim vai ser armazenado para ficar disponível para consulta depois e aí assim a arquitetura da Feature Store em si do iFood como que ela funciona eu vou dar uma passada super alto nível depois eu vou entrar em cada parte a gente tem o data lake em tempo real que eu mencionei no slide anterior e a gente tem um banco de dados com metadados informações sobre a execução da Feature Store que a gente usa para gerenciar esses processos de agregação os processos de agregação consomem o dado do data lake eles geram atualizações essas atualizações ficam numa fila num sistema de filas e por sua vez essas informações de atualização são consumidas por processos que a gente chama de materialização que vão armazenar tanto para consulta em tempo real de baixa latência quanto para consulta e armazenamento histórico para montar os data sets de treino para funcionar em larga escala com grande volume de dados bastante alto nível é isso eu vou entrar agora em cada uma das partes individualmente a primeira parte é a questão dos processos agregadores consome no data lake agrega e publica uma atualização no iFood eu acredito que no geral as features normalmente são combinações de algumas características você vai ter uma fonte de dados por exemplo pedido você vai ter um tamanho da janela por exemplo 30 dias qual que é a entidade pela qual você está agrupando por exemplo usuário ou restaurante qual que é o valor que está sendo agregado por exemplo o preço pago pelo pedido qual que é o tipo da agregação por exemplo uma média uma soma e por aí vai e porventura um filtro que você esteja aplicando por exemplo durante o almoço durante o jantar nesse exemplo aqui eu teria qual que é o ticket médio pago pelo usuário nos últimos 30 dias para pedidos feitos durante o almoço então você vê que essa definição dessa feature desse atributo eu consegui expressar com base nessas características aqui e o que a gente faz no iFood na feature store do iFood para garantir esse processamento de forma eficiente é o que a gente chama de processo de lógica de agregação em dois passos e aqui eu vou dar um exemplo um pouco mais simples mas ele ele generaliza para outros valores outros outras combinações de valores então imagina aqui que eu estou com a minha fonte em tempo real de pedidos e eu estou fazendo eu estou interessado em fazer três agregações agregação de quantos pedidos foram feitos no último dia nos últimos três dias e nos últimos sete dias para um restaurante por exemplo e aí o que eu faço eu guardo em um estado intermediário isso processando em tempo real que eu comentei usando Spark por debaixo dos panos eu vou guardando as contagens para esse restaurante para os últimos sete dias separado por dia então tem aqui o D-0 que é o dia mais recente D-1 D-2 até D-6 e aí cada vez que vai chegando um pedido com a sua respectiva data eu vou e atualizo a contagem na prática o que acaba acontecendo assim 99,9% das vezes é que eu vou mexer só aqui no D-0 à medida que os pedidos vão chegando eu vou atualizando o dado mais recente pode acontecer às vezes eu preciso fazer um reprocessamento ou acontece alguma troca de ordem por N razões eu ainda consigo me recuperar e por exemplo chegou um pedido D-0 e logo em seguida chegou um D-3 atrasado legal consigo atualizar mas ponto é vão chegando os pedidos e eu vou atualizando então por exemplo supõe que o meu estado está aqui dessa forma se chegar um pedido em D-0 o que era 2 vira 3 e toda vez que chega um pedido novo e eu atualizo algum dos meus estados intermediários eu agrupo esses estágios intermediários nas suas respectivas janelas para gerar o valor final no caso do meu valor final de um dia o valor final é exatamente igual ao estágio intermediário então não tem que fazer nada eu só repito esse valor e mando salvar fica mais interessante quando eu tenho janelas maiores então aqui para 3 dias o que eu faço eu vou emitir valores gerar resultados finais para a janela que vai de D-6 a D-4 então 1 mais 2 mais 3 dá 6 D-3 a D-1 0 mais 1 mais 1 dá 2 e por aí vai e faço isso para todas as combinações de 3 janelas e faço a mesma coisa aqui embaixo para a combinação de 7 janelas que é a soma de todos os meus estágios intermediários fazendo dessa forma com apenas um processo uma tarefa Spark eu consigo calcular o resultado de várias features de vários tamanhos de janelas diferentes e acabei não mencionando aqui mas não no slide mas assim isso é uma limitação do Spark que se você faz um agrupamento em tempo real você está limitado pelo tamanho da janela você não consegue calcular ao mesmo tempo uma feature que seja de uma janela de 3 dias junto com uma de 7 não usando a forma ingênua de trabalhar com Spark e fazendo dessa forma aqui com a feature store da iFood a gente consegue aproveitar essa computação e economizar em curso então acabei quais que são os ganhos dessa arquitetura acabei já mencionando a gente consegue emitir janelas de tamanhos distintos com o mesmo processo usando o Spark Vanilla o Spark padrão você não conseguiria foi um dos pontos que eu falei por a gente focar no tempo real transformar isso para batch é trivial então a gente consegue processar tanto em streaming quanto em batch e a gente gera os valores tanto para o tempo real quanto para o histórico simultaneamente voltando um slide rapidinho aqui que eu comentei quando eu faço essas emissões aqui todas as emissões que vão até D-0 são basicamente emissões em tempo real mas qualquer emissão de uma janela que não termina em D-0 por exemplo essa daqui a D-3 a D-1 a D-5 até D-3 são emissões históricas e eu estou usando a mesma tarefa o mesmo job para fazer a atualização tanto do tempo real quanto do histórico e é de novo mais uma economia então a gente volta aqui para então assim esse é basicamente de forma alto nível o que a gente faz no processo de agregação vou falar agora dos processos materializadores então e aí o que o job o processo de agregação ele gera ele gera uma instrução de atualização e publica nesse barramento isso é bem parecido para quem for familiar com CDC com log tailing de transação de banco de dados que é um conceito que você tem de cada inserção atualização ou deleção que acontece no banco de dados você consegue ficar monitorando e consumindo essas mudanças o que a gente faz é uma feature story bem parecida toda vez que o valor de uma feature muda a gente publica essa atualização para esse barramento de atualizações com uma instrução dessa forma que é basicamente atualiza a feature F para a entidade E entidade que eu digo aqui pode ser cliente restaurante por aí vai no momento do tempo M com valor V então por exemplo aqui eu tenho veio essa instrução de atualização a entidade é cliente o ID desse cliente é 1 a data é 1º de janeiro a feature é o número de pedidos nos últimos 30 dias e o valor é 3 e aí eu vou e aqui o que o job de materialização faz é salvar esse valor no banco de dados que está sendo utilizado para armazenar isso nesse exemplo aqui a gente imagina que não tinha esse valor de número de pedidos nos últimos 30 dias só que depois chegar essa atualização eu tenho todos os valores que já tinham antes por exemplo o ticket médio nos últimos 7 dias o número de pedidos só que para outra data e aí eu acrescento aqui a minha informação do número de pedidos nos últimos 30 dias para essa data outra coisa legal da gente separar essa a ação de salvar no banco de dados do processo que faz o cálculo porque uma forma mais simples de fazer isso só voltando alguns slides era esse próprio processo aqui já salvar direto nas pontas finais o que é muito legal da gente fazer dessa forma você tem liberdade de trocar qual que é a tecnologia que você está usando para fazer o armazenamento hoje a gente usa duas principalmente uma para fazer a materialização em tempo real que a gente precisa de muito baixa latência a gente só está interessado nos valores mais recentes vão ser utilizados por modelos que estão fazendo a predição em tempo real por exemplo estimativa de quanto tempo o pedido vai ficar pronto o usuário fez o pedido ele já quer saber quando é a hora então precisa pegar esses valores muito rápido então a gente tem esse processo de materialização em tempo real e a gente tem um segundo processo de materialização para fazer a materialização histórica de todos os valores nos diversos pontos do tempo a gente usa a tecnologia do Databricks do Spark que chama Delta Tables para fazer esse armazenamento histórico e conclusão são pontos que eu já mencionei na apresentação mas para reforçar um pouco transformar um processamento em tempo real para um processamento em batch é simples o contrário não é verdadeiro então assim por isso a gente tomou muito cuidado para sempre resolver o problema do tempo real primeiro para a gente ganhar o em batch de graça um outro ponto eu já mencionei a gente usa o Spark muito é o backbone realmente da Feature Store e assim fazer teste unitário para Spark fazer o primeiro teste para um projeto é trabalhoso mas assim vale muito a pena e quando você está falando de uma coisa que faz agregação em tempo real tem vários casos de contorno quando você tem essa bateria de teste dá muita confiança dá muita segurança para fazer atualização e modificação no código essa parte do desacoplamento das features dos datasets é muito poderoso eu também mencionei isso na apresentação mas é outro ponto que eu queria frisar porque você modulariza você reaproveita então um cientista de dados que sente a necessidade de fazer um cálculo de sei lá ticket médio na última semana ele faz lá uma vez e pronto está disponível para todo mundo não tem que ficar repetindo esse código para cada modelo que for ser necessário isso e finalmente a arquitetura que a gente desenhou implementou ela permite uma diminuição grande do número de processos e acaba diminuindo o custo e simplifica a operação você tem menos coisa para tomar conta e é isso dúvidas muito beleza obrigadão Daniel é bem é bem legal ver como essas coisas funcionam aí por baixo dos panos especialmente quando a gente pensa no volume do iFood e a questão do tempo real a complexidade que isso vai vai tomando então bem bem interessante a palestra eu vou aproveitar deixa para trazer de volta aqui para a gente a Luísa e a Kelly para que a gente possa agora entrar na parte de perguntas e respostas eu vou tentando misturar um pouquinho para que todo mundo fale e se porventura alguém quiser comentar alguma pergunta alguma resposta que foi feita por alguma outra pessoa fiquem à vontade também ok bom eu vou começar aqui puxando a conversa com a Kelly uma das perguntas que veio e que eu achei bem interessante durante a apresentação da Kelly ela falou dessa constante evolução de identificar quais são as melhorias e tudo mais e nisso acho que medir a eficiência do chatbot acaba sendo fundamental então a pergunta eu estou do Liv da Liv R imagino que seja da Liv R foi Kelly como você diferencia os clientes que escoaram para o atendimento humano e os problemas que foram realmente solucionados você mostrou aqueles dados de quantos atendimentos foram feitos quantos foram atendidos e tal acho que ela quer funcionar entender um pouquinho melhor essa parte exato primeiro a gente tem total controle sobre o fluxo dentro do bot então a gente sabe quando o cliente entrou em quais passos ele passou onde que ele parou se ele finalizou se ele passou por todos os passos do fluxo do bot a gente diz que houve que foi uma das métricas que eu trouxe retenção que ele reteve então a gente consegue a gente calcula esse número de retenção quantos entraram e quantos efetivamente saíram se houve caso em que o bot não conseguiu resolver o problema e a gente precisou jogar para o humano a gente também sabe inclusive a gente tem uma interface chamada live chat onde a gente joga essa pessoa para lá e a pessoa ou a atendente ele tem total controle sobre a conversa então ele pode continuar conversando com a pessoa ali pelo chatbot mesmo se for o caso e a pessoa nem nota que é um atendente que está por trás pode ser uma máquina então isso depende muito do que a empresa quer se a empresa quer que continue com cara de bot ou se a empresa quer que realmente uma pessoa intervenha entra lá e comece a conversar de pessoa para pessoa mas a gente tem total controle sobre isso até porque a gente precisa saber aonde que o bot acertou ou não para a gente entrar com melhorias porque se a gente sabe que a pessoa parou ali a partir dali não houve mais fluxo a gente sabe que ali tem um problema então a gente precisa entrar com intervenção de melhorias era até uma pergunta que eu fiz durante a sua apresentação que eu deixei marcadinha aqui era se existe algum mecanismo de reforço positivo entre aspas para o processo de talvez inteligência do chatbot quando alguma coisa resolve vocês de alguma forma reforçam aquilo para que numa próxima vez isso aconteça de uma forma mais eficiente alguma coisa do tipo não necessariamente a gente sabe que isso acontece a gente tem esses marcadores para a gente saber o que está dando certo o que não está dando certo mas não que apareça dentro do chatbot de alguma forma para o usuário mas a gente sabe o que está dando certo e o que não está dando certo legal beleza muito bom passando a bola agora para a Luísa Luísa a Liliane pergunta aqui que você no modelo que você utilizou foi utilizada bastante variável interna pelo menos no exemplo que você deu se no futuro a pretensão de inserir variáveis externas como você disse PIB variáveis macroeconômicas sociais como é que vocês enxergam isso no longo prazo tá oi Lili a Lili fez faculdade comigo fazia muito tempo que eu não vi o rostinho dela a gente só está utilizando variáveis internas sim e quando o meu histórico trabalhando com crédito a gente não insere as variáveis assim vamos pôr o PIB mas a gente sempre tem sempre dá uma olhada no que está acontecendo e aí isso vai reduzindo por exemplo coronavírus o PIB se refletiu depois mas as empresas os bancos eles já foram reduzindo os créditos já foram tomando medidas antes daquilo então eles a gente a gente reforça talvez insira novas variáveis e vai fazendo um acompanhamento de como que os clientes estão mas não necessariamente a gente insere a variável bruta talvez seja interessante mas por esse caso de o PIB só reflete um pouquinho depois a gente talvez tenha um descasamento mas a gente sempre está sondando e tem que estar alerta do que está acontecendo para segurar um pouco mais ou dar um pouco mais e realizar esses ajustes legal a próxima pergunta que eu vou passar para o Daniel mas de certa forma conecta com o que a Luísa apresentou o Gabriel diz o seguinte Daniel a Feature Store também serve para servir como fonte de verdade para as regras de antifraude e até no bastidor aqui eu e a Luísa a gente estava trocando umas mensagens falando de como de uma forma até não planejada as duas palestras meio que se conectam assim porque provavelmente o que a Luísa está trabalhando evolua ou vai se usufruir de alguma coisa muito parecida com a Feature Store que o Daniel comentou e nesse caso específico é de antifraude que tem um pouco a ver ali com a parte de risco que a Luísa comentou então no caso do Daniel a Feature Store também vocês utilizam como regras de antifraude? Perfeito a resposta curta é sim eu vou elaborar um pouco a gente usa a Feature Store em duas aplicações principalmente para antifraude na verdade uma que está sendo construída e outra que já está sendo utilizada a primeira é para construir os modelos de aprendizado de máquina que fazem predição de chargeback a gente está trabalhando junto com cientistas de dados do time de antifraude para fazer essa a virada das fichas que eles usavam antigamente para eles vão continuar usando as mesmas fichas mas vão passar a salvá-las na Feature Store e quanto à questão de regra de antifraude a gente está começando a entrar com já tem algumas regras sendo utilizadas que fazem a triagem com base em features da Feature Store no caso a gente está com uma regra acredito eu de bom comprador a gente tem ali o número de compras bem sucedidas que o usuário fez nos últimos 30, 60, 90 um ano e com base nisso você consegue ver se ele é um bom comprador e você já já pula ele você já aprova ele e não passa pelo resto das validações de antifraude legal uma outra pergunta emendando no assunto para você que também foi uma pergunta que eu fiz internamente aqui também da Liv para o Daniel como é barra foi a adoção da Feature Store pelos times do iFood e a minha pergunta é pensando nesse universo gigantesco que você desenhou tanto de volume de dados quanto de áreas de atuação do processo da Feature Store como que é a organização desses times em torno da Feature Store então como é a organização e depois como é a adoção dos outros times dessa Feature Store legal assim a Feature Store ela é mantida tanto o código quanto a operacionalização dela hoje está por conta do meu time que é o de plataforma de aprendizado de máquina quanto a adoção da Feature Store pelos diversos times do iFood a gente tem dado um foco maior para os times de cientistas de dados que trabalham com modelos de aprendizado de máquina por ser o caso de uso mais difícil o caso de uso mais completo e aí dando o exemplo que a gente acabou de falar de regra de gente fraude no final das contas regra de gente fraude está pegando uma agregação que é feita em tempo real e só só no sentido ela só quer saber a última versão dessa agregação quando você está construindo um modelo de aprendizado de máquina você precisa de saber o histórico e os valores que essa agregação assumiu no passado então é um caso mais completo então a gente está focando o trabalho junto com esses times que tem o caso de uso mais completo para a gente garantir que o problema está sendo resolvido de forma correta de ponta a ponta a Feature Store ela é um projeto bastante recente foi iniciado esse ano então a gente ainda está aprendendo e vendo o que funciona o que não funciona e nesse sentido a gente tem tido mais contato com os cientistas de dados sim apesar de que tem alguns casos que nem o que eu acabei de falar de regra para bons pagadores que aí já seria um time sem ser cientista de dados legal beleza Luísa passando a bola para você agora quais foram as ferramentas que você utilizou nesse seu processo de construção do modelo da árvore de decisão eu lembro que eu comentei até que eu achei aquele gráfico que representa os outliers e a concentração dos dados cara sensacional aquele gráfico então quais foram as principais ferramentas ali que você utilizou nesse seu processo eu utilizei um pouquinho de SQL e para fazer os modelos eu utilizei bastante do Python as ferramentas que a gente utiliza aqui o Databricks que dá para você utilizar qualquer linguagem lá mas nada te impede de você baixar na sua máquina programar local principalmente o Python é muito simples legal beleza e aí nessa mesma linha de quais plataformas tecnologias Kelly qual que é a plataforma conversacional que vocês utilizam para desenvolver esses chatbots de vocês lá na Wave então o desenvolvimento do bot basicamente ele vai ser dividido em duas partes o nosso time de A ele faz muito teste então antes da gente mandar qualquer coisa para a produção a gente faz a gente desenvolve pocs dentro do nosso time algo bem rapidinho para a gente ver como que vai funcionar então para fazer essas pocs a gente normalmente utiliza ou o Dialogflow ou o Rasa ou o Cosmo dependendo do nosso objetivo feita a poc deu certo vai para a produção vai para o cliente aí a gente vai para a nossa plataforma própria a gente nossa plataforma a gente tem um motor próprio de NLP por trás legal legal beleza e aí uma outra pergunta até meio que conectada com NLP de alguma forma como vocês lidam com erros ortográficos dos clientes no momento de utilização do chatbot é acho que a parte mais difícil disso né é você entender como que a pessoa está escrevendo o que ela quer dizer com aquilo né que as pessoas elas falam de maneira diferente com intenções diferentes em momentos diferentes mas de maneira bem geral a gente tem modelos de correções ortográficas né então tem modelos que utilizam redes neurais que ela que eles tentam entender a palavra dentro do seu contexto porque dependendo do contexto a palavra ela tem outro significado então você passando redes neurais sobre essas conversas você consegue entender o contexto que a palavra está inserida e com isso a gente tem uma maior probabilidade de uma correção coerente legal legal e até para fazer just quem fez essa pergunta foi a Isabela Araújo esqueci de mostrar a carinha dela obrigada Isabela então muito bom e aí isso conecta com uma próxima pergunta que eu passo para o Daniel que nos exemplos todos que você mostrou Daniel você mostrou bastante dados bem estruturados né então quantidades ticket médio etc etc vocês tem alguma coisa dentro da Feature Store para dados não estruturados alguma coisa envolvendo processamento de linguagem neural alguma coisa desse tipo legal é uma ótima pergunta na verdade assim e é é bastante em linha com o Zip Line que a Feature Store da Airbnb que é uma grande inspiração para a gente e assim a pergunta não tão charmosa é que a gente realmente não tem um foco tão grande em dados não estruturados sabe a forma de trabalhar com dado não estruturado na Feature Store é usar aquele conceito de estado que eu comentei ah o usuário tinha um cupom na hora então ah qual que era a descrição do item no momento da compra qual que era o texto da descrição do item por exemplo qual que foi sei lá o áudio que foi enviado naquele momento para aquele pedido então assim é um pouco mais limitado mas normalmente também quando você constrói modelos que usam dados não estruturados muitas vezes você não está tão preocupado assim com histórico sabe você quer pegar ali a última versão do texto e fazer um embedding fazer uma análise que a gente falou usando rede neural que muitas vezes o histórico não é tão valioso sabe não é tão importante então a gente focou bastante nesse caso mais estruturado que é o caso de grande parte dos modelos do iFood e a forma de trabalhar com o não estruturado acaba sendo sendo essa usando o estado para pegar a última versão legal Kelly uma outra pergunta que chegou aqui para você do Felipe foi referentes às intentes e entities que você disse na NPS que consegue identificar duas ou mais intenções na frase do usuário qual que é o segredo disso dentro do chat então nesse caso em específico do NPS é um modelo que a gente não colocou a gente desenvolveu mas não foi utilizado dentro do chatbot ele está fora ele está dentro de um sistema então a gente como eu disse a gente tem vários canais que a gente pode estar atuando esse é um caso dele que a gente não atua especificamente dentro do chatbot mas pensando para um caso do chatbot pensa segundo situação no food delivery por exemplo a pessoa manda uma mensagem assim eu quero um hambúrguer ponto bem passado ponto e com batata frita então aí depois mais aí ele dá um enter mas para baixo ele coloca assim com a maionese da casa como eu disse eles escrevem de maneiras distintas em momentos distintos então o modelo ele tem que entender cada uma das sentenças então ele tem que entender que é um hambúrguer que ele está bem passado aí um outro item que é a batata e um próximo item que é a maionese da casa então a gente tem que entender cada uma das intenções dado uma conversa toda entendi e aí até pegando esse gancho você falou que existe uma próxima parte da síntese de voz né que acho que adiciona outra complexidade ainda então quais tem sido os desafios de vocês nesse ponto específico para a questão da síntese de voz a grande dificuldade que a gente encontra hoje é que os modelos que a gente tem no mercado são basicamente desenvolvidos por inglês então a gente ainda tem poucas coisas voltadas para o português então a gente tem a gente tem desenvolvido dentro da Wave com pesquisadores modelos próprios para fazer essa síntese e a transcrição de voz e como eu disse a gente não quer fazer só a síntese de voz a gente não quer que todos os nossos bots tenham o mesmo som respondam da mesma forma a gente quer que ele seja adaptável para cada empresa se a empresa ela é mais flexível se ela é voltada para um público mais jovem ele tem que conversar num tom mais jovem agora se é uma empresa mais séria mais cisuda ele também tem que responder num tom mais cisudo então a gente tem feito pesquisas envolvido pesquisas acadêmicas para a gente conseguir fazer essa adaptação para os modelos entendi é até interessante porque no InfoQ por exemplo lá fora eles fazem muita transcrição de palestra por exemplo são palestras em inglês que funcionam assim você fica chocado quando você olha o resultado você fala caraca meu Deus do céu e aí quando você joga para português ainda mais palestras técnicas que aí tem uma mistureba porque a gente está falando de a feature store para variável misturou tudo o modelo ele não está preparado por português e quando você encontra um modelo preparado ele é restrito a um determinado domínio e como a gente está tratando de domínio diverso você tem muito trabalho aí pela frente legal legal Luísa voltando para você por que que esse modelo seu especificamente de análise de crédito e tudo mais não dá para ser uma coisa binária assim ah beleza tem crédito ou não tem crédito porque quando a gente analisa o cliente quando a gente vai dar crédito a gente não fala ele é bom ele é ruim ele pode estar passando por um momento que ele precisa de dinheiro e a gente sabe que se a gente conseguir alavancar ele vai se dar super bem e outros casos que a gente tem que só dar menos dinheiro ou a gente tem que dar mais dinheiro então não existe um ah ele é bom ou é ruim a gente tem que adaptar para também estar ajudando o cliente e você enxerga e você enxerga no futuro ainda indo bem naquela linha da pergunta inicial de novas variáveis acho que de repente até esse mecanismo tem algum feeling um pouco mais humanizado entre aspas no sentido de ser beleza a sugestão dada pela minha matriz ou pelo meu processo é essa mas considerando essas análises mais subjetivas entre aspas eu concedo alguma coisa diferenciada vocês enxergam esse normalmente a gente consegue capturar isso com os dados mesmo então a gente a gente vê se aquele cliente de certa forma ele não é um dos melhores mas ele é estável e a partir dessas características a gente consegue fazer essas avaliações mas sim pode pode ter talvez uma análise mais personalizada que a gente olha e fala não esse cara aqui realmente dá para a gente abrir um pouquinho mais ou não mas a gente consegue de alguma forma capturar isso dentro dos dados legal voltando para o Daniel aqui agora você fala muito da questão da disponibilidade em tempo real o tempo real é uma coisa muito crítica especialmente para sugestão de prato por exemplo previsão de tempo de entrega e tudo mais e como fica quando você precisa fazer alguma agregação um pouco mais complexa mais pesada entre aspas sei lá a gente vai fazer um count distinct a gente sabe que isso é uma operação cara como é que fica isso frente a uma questão de disponibilidade em tempo real perfeito então assim a gente usa um truque para conseguir fazer essas agregações em tempo real de forma eficiente que é aquela lógica de agregação em dois passos e varia muito do tipo da agregação que você está fazendo se você está fazendo uma contagem é muito fácil você guarda a contagem por dia e depois você soma a contagem dos dias você tem a contagem final da janela você está fazendo uma soma é a mesma coisa soma todo mundo depois a soma das somas é o resultado final máximo mínimo o máximo dos máximos é a resposta certa o mínimo dos mínimos também quando você tem por exemplo um count distinct você tem um problema mais difícil porque você está pensando na contagem das entidades únicas para cada para cada pedaço e como que você junta isso no final a resposta é que na verdade a gente não consegue a gente não pode agregar nesse caso a gente guarda para cada intervalo todas as entidades únicas e aí no final a gente junta para gerar o intervalo final a gente junta essas entidades deduplica de novo e gera a contagem final a gente acaba precisando colocar alguns alguns limites para isso não comprometer a performance do processo então por exemplo vou assumir que o usuário vou assumir que o usuário não vai pedir em mais de 100 restaurantes distintos no mesmo dia é uma premissa razoável na maior parte dos casos a gente coloca esse limite e trata dessa forma legal e também já aproveitando eu imagino que devam ter dados mais sensíveis na Feature Store também e como vocês lidam com isso tanto na questão da sensibilidade dos dados como o próprio controle de acesso a essas informações perfeito na maior parte dos casos como você está falando de dado agregado você acaba desporcionalizando o cliente o usuário você acaba tirando as informações sensíveis quantos cartões de crédito o Leandro usou no último mês beleza usou três mas eu não sei quais são não tem problema não é nada que te identifica pessoalmente agora quais são os últimos três endereços que o Leandro comprou mandou entregar pô o endereço é uma informação sensível e aí nesse caso e assim mas tudo bem tem gente que para algumas alguns modelos algumas aplicações você tem uma justificativa plausível para usar isso que vai de acordo nos conformes da LGPD se você tiver uma aplicação razoável você pode usar o dado só que para alguns outros casos isso não é verdade por exemplo sei lá para marketing não sei qual que é qual que é o cartão de crédito que o Leandro usou qual que é a bandeira e eu vou fazer uma análise de marketing para eles não faz sentido de tempo de entrega não preciso saber então nesses casos a gente define via aqueles metadados que eu comentei que a gente tem um banco de metadados auxiliar a gente consegue fazer esse controle mais finogrão legal beleza beleza e aí uma última pergunta para Kelly e talvez Kelly você vai precisar me ajudar porque para mim é uma outra língua a pergunta aqui Kelly vocês usam algum motor de NLU Dialogflow Watson Luiz Raza é o motor que está por trás que faz todo o processamento natural de linguagem para estruturar o bote como eu disse quando a gente está fazendo um teste rápido uma POC a gente utiliza sim normalmente a gente utiliza o Dialogflow porque ele tem um motor muito robusto ele é uma ferramenta muito boa a gente já utilizou o Raza a gente já utilizou o Cosmo também o Cosmo é bem facinho para quem quer começar a aprender é bem legal mas como eu disse também a gente tem a nossa própria a gente tem o nosso próprio NLU nossa própria ferramenta então quando a gente vai disponibilizar para o cliente a gente disponibiliza na nossa legal beleza pessoal eu acho que assim a gente cobriu todas as perguntas ainda que tiveram algumas perguntas específicas que não foram respondidas aqui a gente passou pelo assunto então eu estou tomando a liberdade de não trazer a pergunta novamente aqui muito obrigado pela participação de vocês três acho que é super legal a gente ver esses acontecimentos da vida de verdade sem ser um hello world é bem legal ver os aprendizados e ver até as coisas que não estão funcionando tão legais que a gente precisa melhorar isso é um aprendizado muito intenso para quem está nos escutando a gente vai mandar para vocês um formulário de feedback então logo depois que acabar aqui vocês devem receber preencham mandem sugestões para a gente para que a gente possa melhorar e essa palestra juntamente com uma série de outros conteúdos bem interessantes do grupo móvel estão e vão estar disponíveis nesse endereço dentro do InfoQ então se vocês entrarem no InfoQ Brasil e procurarem por grupo móvel vocês vão ver que tem uma sessão só com conteúdos gerados por pessoas que trabalham nas empresas do grupo móvel beleza? então mais uma vez Daniel Kelly e Luísa muito obrigado pela participação de vocês para quem nos assistiu também fica aqui o meu agradecimento e a gente se encontra no próximo que é com Pocket e a gente